E a gente foi fazendo as músicas, de repente a gente viu que tinha um material para um disco de inéditas e a pandemia não acabava e a gente ia fazendo música e disco foi o que segurou nossa cabeça. Então antes do baralho e do dominó, a gente vai indo, vai indo, vamos levando com alegria, tentar uma leveza aí. Eu estou aqui no refúgio do Evandro Mesquita. Oi Maria. Oi Evandro, tudo bem? Tudo ótimo. Ele está recebendo a gente aqui no estúdio caseiro dele, que ele batizou de Toca da Onça, onde ele gravou o novo disco da Blitz. É um disco de inéditas. Desde 2017, a Blitz não lança um disco de inéditas. Você encontra nesse disco muitos elementos característicos da Blitz. As letras engraçadas, com picardia, o coro feminino, a gaitinha do Evandro. Mas é um disco que aponta para frente. Ele tem participação da Cone Crew diretoria, ele tem arranjo do Papatinho. Fala um pouquinho, é um disco que aponta para frente, como diz a música que abre o disco, que a letra diz. Não vamos ficar presos ao passado. Esse disco saiu naquela crise do planeta, da pandemia. E a gente foi fazendo as músicas, de repente a gente viu que tinha um material para um disco de inéditas. Tinha outros sendo feitos, assim, de resgate dos hits nossos, de músicas do lado B, que a gente adora, de homenagens a outros compositores. Além desse disco de inéditas, a Blitz gravou outros dois discos, um com vários hits ao longo da carreira e outro disco com a Blitz cantando clássicos da MPB. Músicas de Roberto Carlos, Erasmo, Gilberto Gil. Não é isso que você está falando? Isso, isso. Exatamente, exatamente. E a pandemia não acabava e a gente ia fazendo música e disco, foi o que segurou a nossa cabeça. daquele momento de lives frias, né? A gente fez algumas lives, mas você não ter esse contato com o público era terrível. E agora a gente está matando essa sede com a estrada, com grandes shows, com esses reencontros, mostrando coisas que a gente já fez, com coisas que a gente anda fazendo. Então, está um momento muito bacana, assim. Falar com o Evandro sobre um assunto que a gente está acostumado a só ouvir as mulheres serem indagadas sobre envelhecimento. O Evandro tem inacreditáveis 71 anos. Ele é mais velho que o Fábio Júnior, é surreal. Ô, Evandro, e está com essa cara. Tira o óculos um pouquinho, só para mostrar a sua cara. Fazer um exame de sangue para você. Cara maravilhosa. E aí, eu queria saber um pouquinho, como é que está sendo esse processo de envelhecer para um cara que sempre foi o símbolo da juventude carioca descolada, o praiano, o surfista, o jogador de futebol. Onde é que está pegando? A gente vai se adaptando da melhor maneira possível. Enquanto houver bambu, tem flecha. Aquela onda de manter a chama acesa, de querer estar participante ainda da cultura do seu país, da praia, da natureza, do mato. Isso são coisas que me alimentam e que eu procuro pensar mais nisso do que na passagem do tempo. Mas o que mudou na sua vida? O que tem sido mais difícil? Mudou muita coisa. O joelho está ruim? O joelho está ruim. A minha ioga era jogar um futebol. Depois parei de futebol e fui para o futebol. Aí o futebol também não dá mais. Então antes do baralho e do dominó, a gente vai indo, vai indo. Vamos levando com alegria, tentar uma leveza aí, cuidando da saúde. Continua com a vida saudável, bebe pouco, tem muita atenção com a alimentação. E aí é uma coisa natural, não é que agora eu vou mudar a minha alimentação. Não, eu não como carne pra caramba, mas às vezes me dá vontade de comer carne. Você acha que um brócolis no vapor é a maior prova de amor que pode existir? Você cozinhar pra outra pessoa? Acho que sim. Gente, a conversa com o Evandro você pode ler no Jornal Globo, a conversa completa, que ele conta as histórias hilárias, inclusive, quando ele foi preso junto com o grupo Asdrubal Trouxe o Trombone, um grupo de teatro e foi pesado na ditadura militar. Depois vê lá no Jornal Globo. Obrigada.